Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos para mais um vídeo de collab das amigas. Eu estou atrasada, mas eu vou chegando, vou correndo atrás para poder pegar essa galera aí, gente. Seguinte, o tema do vídeo é produtos importados que ganharam meu coração, os queridinhos, enfim. Eu confesso para vocês que de uns tempos para cá, eu tenho dado muito valor ao mercado nacional. Então, assim, são poucas as coisas internacionais que eu não abro mão. Então, esse vídeo vai ser muito enxuto, exatamente por isso, porque eu não abro mão de algumas coisas internacionais que, na minha opinião, continuam, assim, muito top, muito na frente e que vale a pena o investimento. Então, bora comigo! Muito prazer, eu sou a Andresa Goulart, estou aqui no YouTube desde 2008. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha e comenta, nem que seja um emoji, porque o comentário ajuda no nosso engajamento, tá bom? Corrigindo aqui, não são os produtos importados, são os produtos caros que ganharam meu coração. E eu tenho um produto, gente, que ganhou meu coração há muitos anos, que eu sou apaixonada, e, assim, eu não fico sem essa base aqui, ó. A base Tente Miracle de Lancome. Pra mim, é uma das melhores bases que existem. É uma base com uma qualidade, uma cobertura, um acabamento muito, mas muito bonito. Ela tá na faixa de uns 200 e tralala, então, pra mim, é uma base cara. Eu não sei pra você, mas pra mim é. Mas eu não consigo ficar sem. Outro produto caro. A maioria dos caros vão ser os importados, ainda mais com o dólar na altura que tá, né, gente? Não tem jeito. É a base. Essa daqui, ó, é a Estúdio Radiance, da MAC. E eu sou apaixonada nessa base. Inclusive, é aquela base, assim, que às vezes eu ponho no cantinho da gaveta, pra eu não ficar usando, porque eu sei que se eu usar, se eu pegar o jeito de usar, eu vou começar a usar direto e vou usar até o fim, sabe? Depois eu ficasse chateada que acabou. É essa base. Ó, os vizinhos doidos. Então, essa base, a Estúdio Radiance, da MAC, também tá nos meus produtos caros, muito queridinhos. Continuando de pele, porque eu acho que pele, né, o acabamento... A pele bonita, gente, você faz todo o restante da maquiagem ficar bonito depois. Então, o meu maior investimento é em produtos, principalmente base. Porque eu acredito demais no acabamento de uma base que fique bonita, tá? É essa daqui, ó. Essa é a Forever, da Jor. A minha cor é a 2W, mas tá um pouquinho escura pra mim agora. Eu acho que até nem é essa, eu acho que é a 1W, uma coisa assim. Mas é uma base que eu tenho dó de usar também. É aquela base assim, ó, que eu deixo guardadinha pra aquele momentinho especial. Porque é uma base que eu amo o acabamento. As bases internacionais, pra quem tem pele madura como eu, acima dos 40, com mais linhas, mais poros, que gosta de um acabamento de uma pele que pareça uma pele saudável. Então, ó, essa daqui também é uma queridinha. Outro produto, gente, gloss da Dior. É aquele gloss, como é que eu vou explicar pra vocês? Que é lindo. Aquele gloss que ele é lindo, que ele é fininho, que ele espalha assim na boca, ó. Ai, que delícia. Eu sei que tem gente que não gosta de pincel, esse pincel com cerdinha, mas é um lábio meio vitrificado. Fica lindo, gente. Fica lindo. Esse aqui mesmo, ele é um rosinha com um pouquinho de brilho. Lindo. É lindo. A cor dele é Diorama 785 da Dior, tá? Não abro mão. De boca, também gosto de algumas outras coisas. Inclusive, eu amo esse Lip Plumper, que é o Lip Injection da Too Faced. Ele tem uma cor meio holográfica, ó. Vocês estão vendo? Ele é meio holográfico. Ele é perfeito pra quem gosta daquele bocão grandão. Ele já é um gel um pouquinho mais grossinho. Eu, normalmente, prefiro gloss mais fininho assim. Que lembra até um Lip Oil, sabe? Parece que você sente que a boca hidratou, que não tá peguenta. Eu gosto mais assim, mais fininho. Mas esse aqui é um gloss um pouquinho mais grosso. Mas o que eu gosto dele é o efeito do Plumper. O efeito do Plumper dele é maravilhoso. Outro produto para pele, a Datina Italy. Essa aqui é uma base, protetor solar. Ela custa 200 e tralala também. Quase 300 reais. Mas eu sou apaixonada. Mas apaixonada demais. É uma base com protetor solar. Então, pra quem tem melasma, como eu tenho, que gosta de uma cobertura, que quer segurar o melasma pra ele não ativar mais, tem FPS 75. Olha aqui. A minha cor é a cor 25, tá? Aqui em cima, cor 25. E ela chama Bioidentique. Tem só quatro cores. Eu acredito que a marca precisa aumentar a gama de cores dela. Mas a cobertura... Parece... Tem uma tendência vindo aí, que é a Serum Skin. Vocês já viram? Que é o Serum com cor. Que o Serum já tá em alta, a gente já sabe. Mas agora tem o Serum com cor. Serum Tint. Então, é uma base que vai tratar como um Serum. Vai ter a base Serum, né? De hidratação, de cuidado e tal. Já com uma cobertura de cor. Então, incrível. Esse iluminador... Eu vou contar um negócio pra vocês. Vocês já devem ter visto ele por aqui. Ele deve ter uns seis anos. Gente, eu não sei qual é a mágica desse produto. É o da... Uma linha da Anastasia, tá? Que foi em parceria com a Amrezi, que é uma influenciadora internacional. E eu lembro que na época eu paguei quase 300 reais esse iluminador. Mas ele tá gerando iluminador aqui, gente. Está gerando iluminador. Não acaba nunca. O produto tá praticamente inteiro. Ele só tá mexidinho aqui no meio. Ele continua como novo. E hoje eu coloquei como meta de usá-lo todos os dias até o fim. Eu acho que eu vou chegar nos meus 222 anos. E ainda vai tá aqui. Não consigo terminar esse produto, gente. E assim, foi caro? Foi. Mas eu sou apaixonada. E aí eu não poderia deixar de trazer um perfume, né? A louca dos perfumes. Esse aqui tem em resenha aqui no canal. Eu paguei mil e pouquinho nele. Ele é um frasco de, se eu não me engano, 100 ml. É um perfume muito exótico. Pra quem quiser, olha a resenha aqui no canal. Que eu falo dele, porque ele é um perfume de uma nota só. Tanto que eles falam que ele é not a perfume. Tipo, não é um perfume. Ó, nora perfume. Nora perfume. Que ele só tem o âmbar cinzento. E aí algumas pessoas sentem muito gostoso. Eu sinto ele perfeito. É tipo aquela... A roupa do rei. Sabe? Que tem gente que vai sentir. Tem gente que vai ver. Tu vai enxergar. E é uma coisa. Que é sentir. Ele, pra mim, ele traz um cheiro de conforto. Uma coisa meio amaciante. Sabe? Traz uma coisa meio amaciante. Mas é um gostoso. Não é um amaciante com cheiro de roupa, não. É aquele conforto da roupa recém lavada. Sabe? É nessa vibe. E tem uma amiga minha que ela fala que ela sente esse cheiro de cigarro. Acredita? E tem gente que diz que não tem cheiro de nada. Porque a molécula do âmbar é uma molécula grande. E aí tem gente que vai sentir e tem gente que não vai sentir. E eu sou, literalmente... É uma delícia, gente. Pra mim... Pra eu que amo perfumaria. Que ainda vou fazer o curso de formação em perfumaria. Tenho alguns cursos pequenos de perfumaria. Mas ainda vou fazer uma formação completa. Esse perfume, pra mim, é uma escola. De verdade. Se eu pudesse, meu dinheiro desse. Quem sabe? Vamos jogar pro universo. Em breve teremos um perfume estilo esse. Pra vocês sentirem por aqui também. O que vocês acham? Porque a proposta desse perfume é muito legal. É de você criar camadas. De você usar ele com outros perfumes. E aí criando as suas camadas. E aí? Me conta. Qual o seu produtinho mais caro que você não abre mão? Que você vai lá junto ao seu rico dinheirinho e compra. Não precisa ser caro. Tipo, 300, 400 reais. Não caro pra você. Qual é o seu produto que você fala. Esse aqui eu compro. Ele é mais caro do que outros. Mas vale cada centavo investido. Me conta aí que eu vou adorar ler. Os seus comentários. Combinado, gente? Então, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.